Costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Olha este estádio. É impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Ah, e a partida já começou, hein? Mandou a bola para o ataque. O time conseguiu o contra-ataque. Está em boa posição. Abriu o jogo pela ponta. Agora a bola dele. Eric. Eric. Vai mandar a bola direto para o ataque. Jogou a bola lá para frente. Thiago decidiu jogar pela ponta. E aí.